Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o bloqueio dos IPTVs piratas que a Anatel divulgou no dia 9 desse mês, dia 9 de fevereiro, e que tem deixado muita gente assustada em relação a perder o sinal de alguns sistemas IPTVs que utilizam. Então no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês como que esses bloqueios devem acontecer nos próximos dias e como que isso vai estar afetando. Inclusive, uma curiosidade sobre esses bloqueios, que não é nem a Anatel em si que vai realizar. Na verdade ela vai trabalhar junto, em conjunto com as operadoras e provedores, realizando esse bloqueio não do seu receptor, digamos assim, mas sim do servidor de acesso que disponibiliza esse tipo de serviço. Tá bom pessoal? Mas antes de a gente entrar aqui no detalhe, antes de a gente iniciar aqui no conteúdo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para que a gente continue trazendo conteúdos como esse toda semana. Tá bom? Chama a vinheta! Tchau! 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 Pronto pessoal, como informei no vídeo de hoje, a gente vai analisar aí como deve acontecer, tá? O bloqueio aí dos IPTVs piratas, digamos assim, entre aspas aí, que será realizada pela Anatel, tá bom? Vamos dar para o nosso conteúdo. Galera, vejam só, como está descrito aí no nosso material, né? Recentemente, ó, foi divulgada aí uma notícia pela Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, tá? Responsável aí por homologar, por fiscalizar, né? Tudo que diz respeito a telecomunicações aqui no Brasil, que ela irá, né, bloquear aparelhos de IPTV aí, ó, do tipo TV Box, tá certo? Que operam de modo irregular, tá? Então, já um ponto aí é importante a gente frisar. Ela não vai, logicamente, bloquear todos os TV Box, né, equipamentos aí relacionados a TV Box e IPTV, tá certo? E sim aqueles que operam de forma irregular, tá? Que não são licenciados ou que, de alguma forma, acabam aí acessando uma lista de canais, né, canais pagos de forma gratuita, tá? Ou de alguma forma aí que é considerada fraudulenta, tá certo? Então, o primeiro ponto que a gente vai analisar aqui no nosso vídeo, pessoal, é entender o que é o IPTV, tá? Ou seja, o IPTV, ela é pirataria. Primeiramente, pessoal, um ponto que a gente tem que entender, tá? Que o IPTV, ou seja, é um protocolo aí de televisão por meio do protocolo de internet, né, TV por IP, é uma tecnologia totalmente legal quando a gente fala de tecnologia e que, inclusive, grandes operadoras utilizam pra entregar serviços aí, né, muito semelhantes ao serviço de stream, ou seja, imagem e vídeo aí por meio da conexão banda larga, por meio dos protocolos IP, tá certo? De modo que você não precisa fazer download aí dessa programação. Você consegue assistir em tempo real, resumidamente. Você não precisa baixar pro seu computador, né, baixar pra sua TV pra poder assistir. Você acessa isso de forma online e em tempo real, né, ou pode ser até uma programação gravada, mas em resumo você não precisa baixar, tá? E o IPTV, pessoal, como eu já citei, é uma tecnologia aí de transmissão de dados, né, que faz a troca aí ou envio, né, de imagem e som pra você por meio aí dos protocolos aí, ó, IP, tá bom? Então você recebe aqui, por exemplo, tem uma instalação básica aqui, ó, de fibra óptica, né, recebendo o sinal da ONU e passando aqui a conexão 500 MB por um roteador, né, a questão de banda larga, de plano em si, não quer dizer aí que o seu streaming, que o seu IPTV vai ter qualidade ou não, tá? Pode afetar em alguns pontos, mas não é um total responsável aí pela qualidade, tá? Só que aqui, ó, no mesmo roteador nós temos aqui um cabo que vai pra um TV Box, né, que consegue receber uma lista de canais aí por meio do protocolo IP, como eu falei, tá certo? Ao mesmo tempo que você também pode acessar a internet aqui pelo celular. Então, resumidamente, né, o IPTV é TV por IP, né, por conexão aí, banda larga, digamos assim, os protocolos TCP e IP, tá? E ele não é um protocolo ilegal, pessoal. O que que torna ele ilegal? Não o protocolo em si, mas sim a entrega como ele é feita, tá? Em algumas situações. O que que a Anatel estipula como uma entrega ilegal? Eu tenho até um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre IPTV, né, que as pessoas, às vezes, acabam confundindo, né? Quando a gente fala que o IPTV é ilegal, as pessoas começam a falar, né, sobre os valores altíssimos que as operadoras e credenciadas e tudo mais com a Anatel cobram e realmente é um valor bem salgado, tá? Em alguns pontos. E só que, assim, há uma diferença, né, entre a questão do sinal legal e do sinal pirateado porque aquele sinal que é uma programação fechada, tá? Que ali tem a questão de direitos autorais, tem o custo pra produzir, né? Às vezes algum sistema acaba burlando isso daí e meio que o responsável e dono aí, entre aspas, né, por aquele material acaba não recebendo por isso. Então é muito nesse sentido aí que o sinal se torna irregular, tá? Então o IPTV é isso. Vamos analisar aqui, ó, quando que o IPTV se torna irregular, né? É quando, ó, você, digamos que você tem um TV Box aí na sua residência, ele não é um aparelho licenciado aí pela Anatel, tá? Ou seja, ele não é reconhecido, não é credenciado pela Anatel pra operar com esse tipo de serviço e, de alguma forma, esse equipamento aí, ele tem acesso de modo irregular a um servidor de conteúdo pago, né? Por exemplo, você acessa aí uma grade de canais pagas, tá? Na TV aberta, por exemplo, e um servidor na qual, muitas vezes, ou você não paga por isso ou você paga uma empresa ou uma pessoa terceira por isso, né? Aí, muitas vezes, você não tem, às vezes, o suporte adequado, não tem uma infraestrutura adequada, né? É muito comum, em alguns casos, a questão do IPTV apresentar alguns problemas quando o servidor é muito demandado, né? Vamos lá, dia de final de campeonato aí. Vocês imaginam um campeonato de futebol, né? E você vai assistir aquela final de campeonato, a imagem começa a travar, congelar, dá lag e você geralmente associa diretamente à operadora, o provedor de internet, né? Porque você tá recebendo IPTV, TV por meio do IP e banda larga que sua operadora te entrega, tá? Só que, em alguns casos, não dizendo que a operadora, muitas vezes, não tem a responsabilidade sobre isso mas, em alguns casos, o problema, pessoal, pode ser o próprio servidor, né? Que não é adequado pra esse tipo de serviço, que não consegue suportar a demanda, né? E que também não é licenciado pra operar dessa forma Então, isso é o que caracteriza o IPTV irregular Não a tecnologia IPTV, tá? Mas o serviço aí que você pode estar recebendo, tá bom? Então, é quando você acessa uma grade de canais que é paga de graça Então, naturalmente, nesse ponto aí, você acaba tendo aí um serviço considerado aí pela Anatel como irregular Tá certo, galera? Então, a gente já entendeu até aqui o que é o IPTV, tá? A tecnologia IPTV não é irregular E sim a forma como ela pode ser acessada, como ela pode ser entrega, que pode tornar isso irregular, né? E nesse ponto agora, a gente vai ver como que vai acontecer o bloqueio Ah, vai ser tudo de uma vez? Ah, o que vai ser bloqueado? Vai ser o meu TV Box, o meu equipamento? Vamos analisar como que a Anatel deve realizar esse bloqueio nos próximos dias, tá? Nesse ponto, como que a Anatel irá bloquear o IPTV pirata, pessoal? Então, o primeiro ponto interessante A Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações Ela não vai bloquear o seu receptor O seu TV Box, que fica aí na sua residência E sim, o IP dos servidores aí, ó Que são relacionados aí Ou que são associados a um servidor de serviço irregular por IPTV Tá? Foi montada uma equipe Que tá distribuída aí em várias regiões, né? Por regionais aí do Brasil, tá? É... equipe relacionada à tecnologia Tá certo? Pela Anatel E por meio, nesse primeiro momento, né? De denúncias As fiscalizações vão acontecer Tá? Vão investigar esses servidores E, de imediato, vão começar a bloquear o servidor de acesso O IP de cada servidor Então, se você tiver um equipamento TV Box na sua casa Ele não vai conseguir mais se comunicar De TV Box irregular, né? Não credenciado, não licenciado e tudo mais Ele não vai conseguir se comunicar aí com o servidor Servidor do conteúdo aí dos canais e tudo mais E, naturalmente, você vai ficar sem sinal, tá? É de ciência da Anatel Que essa questão de IP do servidor Ele pode ser mudado Pode ser constantemente aí alterado, né? E você volte a ter acesso aos serviços E um termo que foi até utilizado Aí eu não me recordo agora pelo nome da pessoa Mas pela própria... alguém lá da Anatel É quem vai ser mesmo aí Uma questão de caça ao rato, né? Vai ser... automaticamente Vão ter servidores aí que vão ter o IP mudar E a Anatel vai continuar buscando esses IPs E realizando o bloqueio, tá bom, pessoal? E vai ser a própria Anatel que vai bloquear? Nesse sentido, não Tá? O que que vai acontecer? A Anatel localizou, fiscalizou E viu que o IP do servidor ali Ele não é credenciado Automaticamente ela vai começar a contactar Os provedores, né? Os... as operadoras aí de acesso à internet mesmo Né? E o seu bloqueio vai ser feito no backbone Né? Na rede Digamos assim, se você for ver a hierarquia Numa rede maior Então, vai começar na rede maior Do backbone aí Da espinha dorsal Das redes aí Onde vários operadoras usam, tá? E vai fechando aí Até chegar em redes menores, tá bom? Então, a ideia é A Anatel É por meio de denúncias No primeiro momento Localiza Né? Servidores aí De IPTV Né? Não credenciado Não licenciado O famoso IPTV Né? Pirata, tá? E vai contactar os operadores E provedores em relação A esse servidor E elas vão começar a fazer O bloqueio do IP dos servidores No próprio backbone Na própria rede principal Na rede maior E naturalmente As pessoas que utilizam Esse tipo de serviço Né? Vão começar a perder sinal Tá certo? Até o momento Né? Isso foi divulgado agora em fevereiro Já aí A própria Anatel Já acabou de recolher milhões Aí de TV Box E tá destruindo Né? Literalmente destruindo os equipamentos Então, naturalmente Né? Não sei se tem alguém Que tenha assistido esse vídeo aqui Mas tem Um IPTV desse tipo Pode ser que você perca o sinal Tá? E pode estar muito associado Aí ao bloqueio Que a Anatel Começou a fazer Tá certo, galera? Então Né? Eu trouxe Eu decidi trazer aqui Nesse vídeo Né? Algumas informações Relacionadas ao IPTV E como essa ação aí Possivelmente vai se dar Tá? Qualquer dúvida Sua opinião, né? Deixa aqui nos comentários Que a gente vai verificar Assim que possível Se você quiser ver Algum outro assunto Né? Eu vou trazer um vídeo Posteriormente aí De como isso pode impactar No provedor, né? Em vista que o provedor Vai receber a solicitação Da Anatel E ela vai ter que executar Né? Então deve ter um impacto Também aí Em relação a reclamações E tudo mais Nas operadoras E nos provedores Tá bom, galera? Então esse foi o entendimento Básico aqui Sobre o IPTV E como aí a Anatel Deve estar realizando O bloqueio Junto com as operadoras Tá bom? E qualquer dúvida Sugestões Sua opinião, né? Deixa aqui nos comentários Que a gente vai estar Verificando aí Que outras pessoas Também vão estar Respondendo, né? Assim que possível Tá bom, galera? Então esse foi o nosso vídeo De hoje E até a próxima Tchau! 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 Tchau!